O que é isso? 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 Nossa! A água... A água... A água, cara... 1 jump, oh Quiet, quiet Oh Oh, nice try You are so fucking good mate Sorry guys No problem Half HP, fucking half HP Maybe rush B4 plan over Okay, let's go back He was fucking low Yeah, what the hell Yeah, I told you One fucking One fucking Uh, shot Fending, fending One tilt, I think Nice Nice Two Two Behind and two tiles Okay Last one Let's go long I got the eagle Go all five long Okay, okay Maybe I will be lucky and I will get some entry Oh my god Oh my god What the fuck What the fuck Who is that thing Take it He's low O que diabos? Ele está morto, ele está morto Ele está morto Ele está morto Eu acho que ele está empurrando Acho que tem um inimigo Um não é um P Um... O que é o que é? Vamos para a booster, para a booster Eu vou me botar. Eu posso botar você? Eu posso botar você. Ok, não precisamos botar agora. Ok, não precisamos botar agora. Eu vou botar. Eu vou botar agora. Eu vou botar agora. Não. Olha o lado. jam dentro. Eles estão pulindo. Meu Deus. O que é o Fênix? Connexa. Minus 90, pux em B WTF? Como? Eles estão chegando de B, eu acho Go, go along WTF? A mesma coisa para mim Ok, qual é a connector? Ok Eu não sei Vamos fazer algo muito rápido Então, a gateway É, é, é Buy flashes e... Throw to B Ok Não vai parar E pux B, ou o que? É, pux B Ok Ok Pass Push, push, push Não vai parar Ele está no tunnel Ele sempre sabe Submarino Não vai parar O que? Um pouco rápido Não vou parar Estar B Feito Seagulls, baby. 3, 3 connector. What? 3 connector. I have 15 HP. Oh, 3. Minus 20. Minus 20. Oh. We must put this connector here. One guy pushing, guys. Okay, okay. Oh, man. Fuck this. I told you. One guy push. Okay. What the fuck is fucking... What the fuck is fucking... What the fuck is fucking...